Volvo, pela segurança de todos. Deixa só pra gente fechar, porque a gente vê essa polarização e por muitas vezes as pessoas brigando por político. Pois é. Eu só queria falar uma coisa pra você que tá me ouvindo agora, pra você que tá nos assistindo na Jovem Pan. Não seja trouxa. Acorda, meu. Porque você tá saindo na rua pra defender um cara, seja lá qual for, de direita, de esquerda, que tá cagando pra você. Defenda as suas ideias. Defenda aquilo que você acredita e para de vestir camisa de político. Adrila e Jorge, esses caras usam as pessoas descaradamente. Concordo com você que existe oportunismo. As pessoas estão em campanha aberta. Mas e daí? Pouco se lixando pras pessoas. É manifestação de moto de um lado. É o outro que sempre defendeu o Fique em Casa e de repente começa a mobilizar as pessoas pra ir pra rua. Esse discurso isentão pra mim não cola. Não é discurso isentão não cola. Tem que fazer campanha anti-Lula sim. Lula é a personificação de tudo que é de mais corrupto e podre no país. Tem que sair da rua sim contra Lula. Tem sim, tem sim. Escolha o melhor que Lula ou que essa loucura bolsonarista aqui. Escolha o melhor que Lula ou que essa loucura aqui, gente. Por favor, escolha o melhor que isso. As pessoas estão de sarco cheio dessa história, meu. De saco na lua. Ninguém aguenta mais. Vocês estão simplesmente achando que as bolhas prevalecem na sociedade. É a bolha bolsonarista. A bolha lulista. Existe um negócio muito maior do que isso. Das pessoas que não saem pras ruas pra defender. Que simplesmente querem ver essa situação que a gente tá vivendo acabar de uma vez por todas. É só isso. Essa porcaria dessa pandemia. É culpa de quem? É só isso. Eu não tô distribuindo culpas. Eu não tô distribuindo culpas, meu. Mas é muito abstrato. É muito truísta. Vamos nos revoltar contra a situação. Mas responsável pela situação tem nome e sobrenome. São políticos. Aí eu concordo com você. Muitas vezes políticos oportunistas. Agora, quando você quer se contrapor ao populista, corrupto, abjeto, que tá aglutinando milhões de pessoas, enganando milhões de pessoas, contra, e eu falo nome e sobrenome, Luiz Inácio Lula da Silva, a população tem sim o direito e o dever de sair às ruas. Adriles. E eu encanto. E eu tenho lado, cara. Eu tenho lado. Eu sou contra o PT, contra a Lula e contra a população de qualquer estera. Eu já entendi isso. Só que a partir do momento em que você age dessa maneira, você simplesmente não está resolvendo esse problema que a gente tá vivendo. Não, mas você tá protestando contra o problema. Não vai protestar e a gente vai continuar nessa situação que a gente tá. Mas o povo não é político, cara. O povo vai fazer o quê? O povo não é administrador público. O povo vota, protesta e coloca a sua voz a favor ou contra alguém. O povo é enganado por todos esses caras. Essa coisa de ideias, ideário, ideologia. O povo é enganado por esses caras. O meio do povo vai defender valores que ele não sabe nem quem tá falando por eles no Congresso. Eles votam errado. Você acha... Adriles, só pra gente finalizar rapidamente. Você acha que é legal pra democracia brasileira uma pessoa vestir uma camiseta escrito Lula ou escrito Jair Bolsonaro? Você acha que isso engrandece a democracia? Qualquer democracia... Mas você acha isso bom? Mas você acha isso bom? Isso... Você acha isso legal? Acho! Acho! Então a gente discorda completamente. Não discordamos mesmo. O cara pode ir de Kennedy, o cara pode ir de Clinton, o cara pode ir de Nixon, o que ele quiser. Então tá bom. Uma coisa são ideias, outra coisa são pessoas que aglutinam e representam ideias. Não se faz... Isso é populismo. Não, 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 senhor. Isso é populismo. Isso é populismo. Isso é populismo. Isso é populismo ideário que você tá fazendo. Não. Você não faz política sem pessoas. Você não faz política por ideais abstratos. Isso não tem. Isso não pega no povo e não deve pegar. Porque o povo sabe que quem comanda as ações, quem faz as ações políticas são pessoas... Deixa eu pontuar cinco segundos, uma coisa. Eu acho que sim, as pessoas precisam encontrar representantes. Porque o clima ficou muito tenso aqui e a gente precisa amansar. E acho que justamente esse tipo de clima e esse tipo de gritaria revela o seguinte, precisamos encontrar alternativas melhores. Isso que tá aí é uma loucura, que está nos levando rápido pro buraco. Tá bom.